Salavá, senhor caçador, salavá, senhora força das matas, salavá, a beleza e grandeza de Calcutá, salavá, a força e alegria do povo da Índia. Eu andei, 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 andei para ver o caçador. A música do Brasil tem influências da África, Europa, e a local etnico cultura, what we know as Amerindian musical tradition. A música do Brasil tem influência da África, Europa, e o Brasil tem influência da África, pede licença pra girar os capelibais, saravá, sua banda, se vence com a sorda sacrada, as defumas, eu compro a sua devoção. Joga aos púzios, revela sua fé, pede ao pai Oxalá, proteção, desde pequena prendeu a mandique, ensinada em sua nação. Com licença do Curiandamba, com licença do Curiacuca, com licença do Sufisulta, com licença por dom de terra. Música Mandeia em cadeia, meu grande, Curiandamba bebeu água, ainda tem coco, Eu de gelo com cachaça e alegria, um pouco, morena que tá sampando, não deixa ninguém sampa, meu amor tá perguntando, se sampa é pra moça, e se sampa é pra moça só, e se sampa é pra moça, e se sampa é pra moça só, e se sampa é pra moça, e se sampa é pra moça, O melhor para nós é a gente. Nós fizemos tantos amigos em Goa, em Calcutá. A Índia é minha família. O melhor para nós é a gente. 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 O melhor para nós é a gente.